É galera, recebemos essa notícia aqui com um pouco de tristeza, mas vamos aqui por vocês. Grande momento, Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo legal? A gente tava aqui numa bateria de gravações, eis que surge pipoca essa informação, e a gente resolveu dar prioridade, porque é uma notícia que dá uma engasgada, que desce difícil, mas a informação é que Sylvester Stallone diz que pretende se aposentar. Chegou a hora, uma hora difícil, principalmente aqui pra Linhagem, que vocês que já conhecem a gente há bastante tempo, sabem que o Sylvester Stallone, ele é o ator da nossa história, juntamente com a trinca da maromba, né? Schwarzenegger, Van Damme, mas ele era o único que tava conseguindo se perpetuar ativamente, mesmo fazendo filmes ruins, como o Samaritano, mas entregando muito bem em Tulsa King. E por isso que a gente, como homenagem, vai continuar falando sobre Tulsa King, episódio por episódio, inclusive o próximo vídeo que a gente vai lançar vai ser a resenha do segundo episódio de Tulsa King. Mas é isso aí, André. Eu acho que chegou a hora de aposentar as luvas. É, o Stallone, ele é muito engraçado, porque ele sempre pareceu muito workaholic, ele não para. Cara, ele teve ali um momento de, um hiato dele ali, mas depois que ele voltou com o Mercenários, ou até com o Rocky Balboa, o Rocky Balboa, depois o Mercenários, aí depois veio o Ramba, aí depois ele fez o Creed, então, e aí tiveram dois Creeds, vai ter um terceiro agora que não tem ele. Quando ele mesmo fala que pretende se aposentar, eu sempre dou uma duvidada, porque ele parece ser um cara que ama isso e que vai fazer participação especial em algum momento, vai fazer, eu acho muito difícil ele se aposentar 100%, mas se ele pretende fazer isso mesmo 100%, porque, por exemplo, o Stallone também é diretor, ele é roteirista, não sei se ele também teria muita vontade de ser diretor de algum filme onde ele não tivesse nenhuma participação na frente das câmeras, tem que ver se ele vai conseguir aguentar, né? É, porque é trabalhoso, ser diretor é muito trabalhoso, então, não sei se ele também iria pra essa área, mas eu pretendo esperar, mas é uma declaração que já mostra que ele vai tirar muito o pé. Sim. Vai tirar muito o pé, então pra gente é uma tristeza, porque eu adoraria trazer, mesmo o filme quando a gente trouxe o Samaritano, que é a demonstração que a linhagem não é, não vi, já amei, porque a gente ama o Stallone, mas Samaritano a gente fez a crítica que não é um bom filme, é um filme muito regular. Se ele, eu iria adorar ficar trazendo os filmes séries de Stallone aqui, mas eu também sei a realidade, sei da idade, ele deve ter lá, ele tem a família dele, deve ter os seus problemas ali e vamos aguardar, mas tem a declaração dele aí, mas é um momento difícil aqui pra linhagem, porque... É difícil. Eu esperava, e assim, me pegou de surpresa, porque nesse ano nós tivemos o Samaritano, nós tivemos o Tulsa King... E o Esquadrão Suicida. E o Esquadrão Suicida, né, mas ele só faz a voz. É. Mas eu falei, pô, o Stallone tá, né, ele vai ter o Mercenários 4. Vai ter o Mercenários 4, falei, pô, o Stallone vai, né, vai voltar. Mas assim, de longe, não é nenhuma esperança que, ah, o Stallone vai voltar a ser... Não, porque a gente sabe que o fator idade é uma realidade. Então não adianta a gente querer que ele faça mais cinco filmes do rock, mais cinco filmes do Rambo, porque a idade não permite. E o que já foi feito, já foi feito. E foi muito bem feito. Muito bem feito. E aí, claro que eu sempre vou lembrar isso, que a Hollywood esperou... Hollywood tinha a grande possibilidade de homenagear o Stallone no Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Creed, e não fez. Então, a gente sabe também, né, que a agendinha vai longe e o Stallone, ele não é muito... Ele não fala muito, mas também não é muito da turma. É um cara que tem muito preconceito com ele e tudo mais, mas foi o ator mais bem pago da década de 80. O cara tem vários méritos dentro da indústria cinematográfica, vários. Não, a contribuição que ele fez para a ação, principalmente. Exatamente. Coisa que atores que ganham o Oscar de melhor ator coadjuvante... O Stallone, ele teve a manha de criar personagens cinematográficos que vão ficar para sempre. E são tipo o exemplo de Pelé. Por exemplo, tem o Pelé do rádio, Pelé do hockey, o Pelé da corrida. Tem o... O que o cara acha? Acha que é o Rambo? Acha que é o hockey? Esses exemplos a gente usa com os personagens dele. Exatamente. É o Stallone... Olha o Stallone Cobra, quando chega um cara, um moleque, a camarada nossa de aviador. Olha o Stallone Cobra, palitinho. Entendeu? Então, ele conseguiu eternizar vários personagens. E são poucos atores que conseguem fazer isso. Então, mesmo com limitações que o Stallone tenha, nesse quesito, nesse gênero de ação, não dá para falar que existiu alguém muito melhor que ele. Perfeitamente. Então, a gente vai desenvolver um pouquinho sobre o tema e trazer a declaração do Stallone. Mas, primeiro, se inscreve no canal para ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisetas do vídeo disponíveis na lojadalinhagem.com. Falando em Stallone, né? O Stallone é um dos primeiros bolados da história mesmo. O cabuloso Rock 4 incrível. Incrível. Falando nisso, eu quero fazer um convite a você. Se você está insatisfeito com o seu corpo, está gordinho ou está muito magro, não está conseguindo ganhar massa, tem um objetivo focado em físico para esse ano, vamos te apresentar a consultoria do Vitor Biso, uma consultoria bem completa. Ele trabalha com uma equipe muito atenciosa que vai montar o seu treino, vai montar sua dieta, sua suplementação, com uma plataforma exclusiva com seus treinos. É muito legal, muito completa. Atendimento individualizado. Se você busca hipertrofia, emagrecimento, rendimento em artes marciais. Vitor Biso também trabalha muito bem, muito focado em artes marciais. A gente está liberando para você 20% de desconto em qualquer plano que você faça com pagamento à vista. Seja o mensal, o bimestral, o quadrimestral. Vai no Instagram do Vitor Biso, chama ele, fala que você veio da linhagem, apresenta para ele os seus objetivos, as suas metas, que ele vai desenhar um plano perfeito para você conquistá-las. Porque é o seguinte, resultado é sinônimo de compromisso. E para isso, chama o Vitor Biso. E para você que está buscando qualificação profissional, já chegamos em 2023. Você chegou em 2023, quer arrumar um emprego novo, quer se realocar no mercado de trabalho e ainda não tem o inglês. Vai ficar um pouco mais complicado, mas você pode facilitar isso com o curso do método B-Way, do professor Jonas Bressan. É um dos 10 cursos mais vendidos do Brasil e ele tem o certificado. Então não é qualquer cursinho da internet e você vai aprender realmente, porque são mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio e você monta a sua rotina de estudos com dois anos de acesso. Galera, 2023 está aí, estamos em janeiro e você tem que sair na frente, porque tem uma galera que vai, não, mais para frente eu vejo. A galera do depois, do amanhã eu faço. Do depois do carnaval. Amanhã eu faço, depois do carnaval, aí tem vários feriados, vai deixando. Então você tem que largar na frente, aproveita janeiro, tá? De férias é um momento mais tranquilo, aproveita, já larga na frente, já começa o inglês e a gente vai te dar um grande incentivo. Aqui no link na descrição do professor Jonas Bressan, a linhagem vai te dar 100 reais, já para você ir bem motivado, porque com esses 100 reais de desconto, a parcela fica 12 de 49,70. Tá de graça, tá de graça e comece agora o inglês, para quando, no decorrer de 2023, você já vai estar assimilando em inglês e já vai estar bem empregado. Vamos lá galera, então é o seguinte, antes de continuar aqui e trazer as declarações de Stallone, eu preciso dividir com vocês uma das melhores frases da história de Rock Balboa, e incrível que essa frase ele foi falar no próprio filme do Rock Balboa, que é o seguinte, Essa frase galera, Ela virou meio que um direcionador, um dogma para muitas pessoas. E é o que o Rock foi desde o começo. Exatamente. Ela descreve, conforme o Gabriel for falando a frase, quando você escuta o próprio Stallone como Rock falando, dentro do universo do Rock, se você é fã do Rock, passa vários momentos que o Rock viveu. E é incrível isso. É incrível, porque esse é o sermão que ele dá no filho dele. Exatamente. Esse sermão é utilizado em vários perfis motivacionais, porque realmente é fantástico. É fantástico. Vamos lá aqui galera, atualmente no ar em Tulsa King, Sylvester Stallone pode estar preparando sua despedida, pelo menos na frente das câmeras. Em entrevista ao IndieWire, Sly afirmou que o papel na série da Paramount Plus pode ser o seu último trabalho como ator. Perguntado pelo site se há um projeto em vista na sua corrida agenda de trabalho, Stallone disse que sim, mas nenhum como ator. De acordo com ele, seus próximos passos incluem uma cinebiografia de Edgar Allan Poe. Ele gosta muito do Allan Poe. Ele sempre falou do Edgar Allan Poe. Sempre, sempre. E uma série que desenvolve ao lado de Stephen Kye, criador de Yellowstone. Aí abre aspas pro Stallone. Mas acho que Tulsa King pode ser meu canto do cisne, revelou o Stallone. O Stallone, assim, é claro, quando você dá uma declaração dessas, tendo peso do Stallone, é claro que todo mundo vai olhar pra essa manchete e vai falar, pô, então eu... Tristeza, dá uma tristeza, mas todo ator, ele é muito charmoso. Atores e atrizes renomadíssimos, como do nível, assim, eles são muito charmosos. É. Então, assim, isso pode ser um charme pra ele entender que vai ter uma comoção. A galera vai falar, pô, Stallone, não, vamos continuar. Mas eu vou na minha. Nunca passei nenhum Natal com o Stallone. Só acompanhei de longe. Gostaria. Adoraria. Mas ele é um cara que não para lá. Ele já disse que tem vários projetos. Eu acho muito difícil. Mas, assim, claro que eu acredito que vai acontecer uma redução. Uma redução. No volume. No volume. Uma redução da carga. Vai ser um papelzinho ali, um papelzinho aqui, nada muito presente. E atrás no backstage, né? Ali como diretor, ali como roteirista, ou talvez produtor. Eu acredito que esse seja o que ele planeja. Mas, talvez, ele esteja esperando pra ver a aceitação da turma. E ele pode até iniciar. É complicado, né? A área de... Essa área artística é uma área muito complicada. Porque, às vezes, ele tá lá fazendo as coisas. Ele é sempre criticado. Estalando isso e aquilo. Aí, de repente, ele fala isso. Alguém... Ele fica mais motivado. Cria ali. Faz um projeto. Alguém apresenta um projeto pra ele e acaba abraçando. Porque a vida do Stallone foi essa, né? Exatamente. Ele fazer os projetos e abraçar os projetos. O próprio Creed, ele não queria fazer. Ele foi sendo convencido a fazer o Creed e foi nomeado pro Oscar de melhor ator. Perdeu roubado. Roubado. Roubadíssimo. Um negócio, cara, que era uma chance, sabe? Da academia presentear. Reconhecer, né, meu? Os feitos que o cara fez, entendeu? Eu... Eu sempre falo, o Oscar, ele teria que ter, sabe, Oscar de melhor comédia. Hoje, então... Oscar de melhor filme de ação. Oscar de melhor filme de terror. Sabe? Porque aí você teria uma forma de premiar esses personagens. E incentivar também. Incentivar a produção desse gênero, porque são gêneros que são importantíssimos. A gente cresceu com comédia, com ação, com tudo. Então, é... Foi um desastre não ter homenageado o Stallone naquela época que seria fantástico. Todo mundo iria aplaudir, todo mundo iria entender. Mas essa carta dele, né, é triste, né? Triste, porque a gente sempre vai lembrar, sempre de vez em quando eu vejo lá um treino do rock. O 3, pra mim, é incrível. Mas é um cara que marcou a história e não precisa mesmo fazer mais nada. Olha só, galera, a gente ainda não terminou de assistir o Tulsa. A gente tá trazendo episódio por episódio, então a gente tá assistindo um episódio, grava e coloca o vídeo. Eu não sei como termina a Tulsa, mas pelo sucesso da Rotten Tomatoes, talvez o movimento dos fãs podem até pedir uma segunda temporada. Porque é muito difícil hoje, no streaming, você ter uma série que faz sucesso e não tem uma segunda temporada. É muito difícil. Você pode ver que o Stallone falou que este pode ser meu canto do cis. Pode ser. Ele não crava, né? Ele não dá a cravada. Não. Acabou. Esse foi meu último personagem. Ele não crava. Mas ele pode também estar preparando a galera, né? Porque assim, pra ele com certeza deve estar sendo muito cansativo. E se vocês acompanham o Stallone nas redes sociais, ele é muito presente com as filhas. As filhas também estão começando a entrar em cinemas, em séries. Às vezes ele pode estar querendo ficar mais como um coach delas. mas a gente de qualquer forma vai estar observando. Lógico, a gente fica triste. A gente trouxe a notícia do Jim Carrey, o próprio Van Damme. Está chegando a idade realmente dessa turma que fez a gente se emocionar muito na nossa infância, na nossa juventude. E essa é a vida. A vida, ela é assim. Pra gente finalizar esse vídeo, eu quero aproveitar e agradecer o Stallone por John Rumble, Rock Balboa, Kit Latura, Lincoln Falcão, John Spartan, Marion Cobretti, Barney Ross, Raymond Tango e agora o Dwight Manfredi também, que foi uma gratíssima surpresa do Stallone. E entre outros personagens que vocês podem colocar aí nos comentários que o Stallone interpretou maravilhosamente bem a contribuição dele. O Stallone, a ação dos filmes de hoje não seriam, não seriam o que são sem a contribuição de Sylvester Stallone para o gênero. Não seriam. tudo que vocês enxergam, tudo que vocês veem hoje em termos de ação, tem ali uma participação de Stallone, tem participação de Chuck Norris, tem participação de Schwarzenegger, de Van Damme, que foi ali que começou o gênero Bruce Willis. E até o Bruce Lee. Exatamente. Bruce Lee que começou também com essa questão das artes marciais. Cada um tem a sua especificidade ali. O Schwarzenegger era um cara mais fisiculturista, o Stallone era mais esportista, mais soldado, o Van Damme era muito mais um balé, era um balé, mas um balé legal. Mais luta. É, mais luta. Entendeu? Então assim, cada um tem ali a sua marca na história, uma marca muito bem feita, uma marca que tem que ser respeitada. E o Stallone também, porque ele vai ser sempre lembrado do rock rambo. O cara fez o rock e o Rambo. O cara não precisa fazer mais nada. Dois mundiais. É, dois mundiais. Então assim, cara, o rock e o Rambo e a trilha sonora e assim, o Rambo, o que o Rambo foi? O Rambo foi um fenômeno gigantesco, tanto quanto o rock. O Rambo tinha desenho, o Rambo tinha boneco. Então assim, o negócio era muito, mas muito forte. Então é um cara que representou muito essa questão dos filmes de ação. De filme, é difícil, cara, porque o Gabriel falou que emocionaram na juventude e na infância até hoje. O Creed, o Creed 2, o primeiro Creed, o Creed 2, é um negócio fantástico. Um negócio fantástico e o Stallone estava envolvido ali no projeto. Agora, infelizmente, ele não está no Creed 3. Vai ser um negócio difícil de assistir, mas e a estreia do Michael B. Jordan também no cinema, a gente vai assistir com certeza quando chegar perto do filme. Alguém vai procurar o Stallone, vai querer uma entrevista. Essa treta vai ser muito mais aprofundada do Creed 3. mas eu ainda acho que ele ainda vai demorar um pouquinho. Acho que ele ainda vai demorar um pouquinho. Bom, galera, de qualquer forma, fica aqui os agradecimentos da Linhagem Geek de Gabriel Alba e André Alba por tudo que você fez pelo cinema. Sylvester Stallone, muito obrigado. Espero que você ainda consiga fazer mais algumas coisinhas, mas é aquela coisa, sair no aplauso é bom, é mais bonito. sair depois de um Tulsa King com uma nota excelente da Rotate Tomatoes do IMDB é melhor do que sair, por exemplo, no Samaritano. Então, coloca nos comentários aí, galera, a homenagem de vocês para Sylvester Stallone. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Quando ele cravar, a gente com certeza vai trazer aqui no filme. Vamos fazer até um especial. 10 horas falando de Stallone. A gente traz até o Fabião aqui. Galera, muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam, a gente vai fazer a resenha de Tulsa King episódio por episódio. Daqui a pouquinho já sai a resenha do segundo episódio em homenagem a esse grande astro dos filmes de ação e drama Sylvester Stallone. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal e até o próximo vídeo. E aí